Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula, por último ano, nosso Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, uma aula um pouco ampliada, uma aula que eu digo para você que ela é suficiente para que você acerte aí todas as questões de prova, pode ter certeza, cara, o conteúdo programático aqui é o conteúdo que vai ser cobrado lá, que vai ser cobrado na prova, vamos lá, agora a gente vai falar das licenças e afastamentos, licenças e afastamentos, a primeira coisa que você tem que entender é qual que é a diferença de um para o outro, você tem um cargo, na licença você vai se licenciar provisoriamente, o outro também, só que no afastamento você se afasta, né, para ocupar outro cargo, ocupar outro cargo, como assim professor? Mandato eletivo, tá, servir em outro órgão, tá, outro órgão, o que mais? Sindicatos, tá, sindicatos é assim, você afasta, né, você afasta, você ocupou licença, cara, licença é para trato de interesse particular, licença, licença para atividade política, licença para, elas são várias licenças, né, licença para, opa, professor, né, para qualificação, né, para qualificação e assim por diante, tá, então isso aqui é a estrutura de licenças, né, consagrados aqui nos artigos 103 ao 123, artigo 103 ao artigo 123, né, aí tá o link, né, nós estamos exatamente aqui, ó, no item 3 dos direitos e vantagens, vamos lá, já deixei aqui programadinho, no jeito pra gente, tá, deixei aqui, ó, programadinho, ó, opa, vamos ver se é essa aqui, não, essa aqui, ó, licença, vamos lá, 103 aqui, ó, ó, aqui, ó, opa, aqui, adicional, aqui, ó, licenças, ó, disposições, ó, conceder CA ao servidor licença, sete licenças, né, ó, por motivo de doença de pessoa em família, olha que coisa interessante, né, por motivo de pessoa em família, né, pessoa em família, então o que acontece, o Estatuto não protege a instituição família? Se um ente está doente, ele vai licenciá-lo para cuidar do membro da família, vamos ver as particularidades, né, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, o cônjuge foi eleito, por exemplo, deputado federal, ele vai para Brasília, né, e a esposa vai ficar aqui, não, ele vai se licenciar para acompanhar o cônjuge, né, beleza, essa, inclusive, essa licença aqui é sem prazo determinado, até terminar, né, ó, para o serviço militar, né, ele vai para serviço militar, para atividade políticas, né, o que que é isso? Ele vai pedir voto, ele não foi eleito, atividade política, é diferente do exercício do mandato, prêmio possibilidade, licença-prêmio, por tratar de interesse particular e para qualificação profissional. Vamos ler de novo? Por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para serviço militar, para atividades políticas, prêmios por assiduidade, para tratar de interesses particulares, para qualificação profissional. A licença prevista no inciso 1 será precedida de exame médico na juntada, da junta oficial, claro, né, tem que ter a licença médica. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo nos casos 2, que é por prazo indeterminado, né, que é o quê? Por motivo de afastamento do cônjuge. 3, né, para o serviço militar, às vezes pode demorar mais do que isso. 4, né, para, é, 4 não, né, 4, tá errado, né, 4, atividade política, cara, pelo amor de Deus, isso aqui é um erro grave, né, e para a qualificação profissional, às vezes o cara faz o doutorado que é de 4 anos, né, beleza? É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença prevista no inciso 1, né, desse artigo, ressalvada a hipótese do artigo 105, que a gente já vai ver o 105, né, parágrafo, né. Então o que acontece, cara, o cara tá, a pessoa, o Estado concedeu para a pessoa licença para cuidar, né, do membro da família. Ué, e ele tá trabalhando, cara, no outro cargo, no outro serviço, como é que é essa história aqui, por que o Estado tem que fazer isso, né? 104, ó, a licença concedida dentro, tá, dentro, dentro de 60 dias do término da outra licença, de mesma espécie, é considerada prorrogação, né, ok. Professor, e a licença saúde? Cara, a licença saúde não é uma licença estatutária. A licença saúde é uma licença previdenciária, é previdenciária, que inclusive até 15 dias, quem paga é o patrão, né, depois de 15 dias você vai pro regime previdenciário para tá arcando com essa despesa, né, então ela é previdenciária, tá. Bom, a licença por motivo de doença em pessoa e família. Aí, mais uma manifestação na qual o estatuto aí preza. Professor, o que que eu tenho que saber? Você tem que saber que essa licença aqui é o seguinte, ora, vai ser um tipo de remuneração, ora, outra, né, então vamos lá. Para ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padastro, madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo até o segundo grau civil, tá, mediante comprovação médica. Beleza, né, então isso aqui é para cuidar do ente, né. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento social. Então, ela necessita do que? De assistência social. Então, isso aqui é uma exceção, né. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, ou seja, com salário, até um ano. Então, até um ano, tá, até um ano, tá, até um ano, a pessoa, tá, até um ano, a pessoa recebe 100%, tá, com dois terços do vencimento ou remuneração, excedente esse prazo, até dois anos, né. Então, um ano, você tem direito a ir 100%, depois você vai ganhar dois terços do vencimento, né, excedente a um ano, né. Depois de dois anos, né, você deverá retornar, você deverá retornar ao seu cargo, né. Aí, mais um estatuto tá bacana. Então, é doença por, licença por motivo de doença em pessoa da família, né. Agora, o seguinte, ó, licença por motivo de afastamento de cônjuge, né. Essa aula, a gente vai estudar licenças e afastamentos, né. Professor, como assim afastamento do cônjuge? Cara, o cônjuge, ele vai laborar, trabalhar em outro local. E aí, professor? Cara, o estatuto não quer o quê? Ah, o rompimento da família, casal, marido, mulher. Então, o que acontece? A esposa vai segui-lo. Só que aqui é sem remuneração, sem remuneração. E é pro tempo indeterminado. Qual que é o tempo? Até o cônjuge retornar. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar o cônjuge ou companheiro que se for deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo, né. Olha aí, né. Então, tem essa situação. Vamos ver se o cara é nomeado, por exemplo, lá para o Acre, para ser secretário de fazenda. Cara, a esposa vai junto, vai pedir essa licença, né. A licença será para o prazo indeterminado e sem remuneração. Esse ponto aqui é um dos pontos que é mais cobrado nessa licença. A licença será para o prazo indeterminado e sem remuneração. Na hipótese do deslocamento que trata este artigo, o servidor poderá ser lotado provisoramente em repartição da administração estadual direta ao plástico nacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo ou com remuneração do órgão de origem, né. Então, às vezes, né, ele pode ser deslocado, né. Ele fica provisoramente lotado, né, o tipo um excedente, né. Então, pode acontecer isso aqui, né. Mas isso aqui é um caso de servidor, o quê? Servidor estadual, né. Licença para serviço militar. Aí, ó, licença para os homens, né. Por quê? Porque no Brasil, o, 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 no Brasil, tá, o serviço militar é obrigatório para o sexo masculino. Então, o que acontece? Cara, chegou a hora, o cara passou no concurso, e aí? Ele vai perder o cargo? Se ele perder o cargo, é uma punição. Então, licencia e vai para o exército lá, vai para as forças armadas, aliás, né, em pagar lá seu tempo, ó. Ao servidor convocado, ele é convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica, né. Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 dias com remuneração para reassumir o exercício do cargo, né. Olha, então terminou lá, ele tem 30 dias para voltar ao exercício do cargo, né. Tá. Tá. Outra licença, né, ó. Fácil, né. Licença para atividade política, né. Atividade política, né. Ok, né. Beleza. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre, ó, atividade política, que é o seguinte, tá. Você tem aqui, esse aqui é diferente, peça atenção aqui, tá. Você tem aqui a eleição, tá. Aqui você tem a convenção, é esse período aqui, ó. Tá. Esse período aqui, tá. Esse período aqui. Atividade política, né. Ela tem dois períodos, ó. O servidor terá direito à licença sem remuneração, tá. Durante o período que mediar a sua escolha da convenção, então aqui tá a convenção, ó. Convenção política, ok. Ok. Como candidato a cargo eletivo até a véspera do registro da candidatura. Então aqui, ó, ocorreu o registro. Nesse período aqui é sem remuneração, tá. E nesse outro aqui é com remuneração. Aí, ó. Ó o estatuto, né, maior. O estatuto, ele prevê o quê? Ele quer que a, que o servidor público, né, participe politicamente das decisões do país. Como é que ele vai participar? Se candidatando. Então ele não pode ser punido, né, cara. Se ele fosse punido aqui, seria o seria um, seria o quê? Não vai, né, ele vai incentivar, né, não vai incentivar, né. Tá certo? Olha aí, ó. Convenção por convenção, né. Tá. Aí você tem aqui o o registro da candidatura, né, e aí, ó. Beleza, fechou, né. Certo? Fechou, né. Aí, ó. Dez, né. Beleza, sem e com atividade, né. Registrou, ele é candidato. Só que, na prática, isso não existe muito. Por quê? Porque da escolha dele na convenção, né, vai demorar alguns dias, né. Porque hoje o sistema eleitoral é muito rápido. O que que acontece, né? Antigamente as convenções políticas eram quatro meses antes das eleições. Demorava um mês para o registro da candidatura, ou mais, né. Então hoje não temos mais essa situação, né. O servidor candidato, olha, eu deixo compatibilização, né. O servidor candidato eletivo, a cargo eletivo, na localidade onde desempenha sua função e que exerce a cargo de direção, chefe de assinamento, de assistência, arrecadação e fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato do registro da candidatura, período de justiça eleitoral, até o 15º dia do pleito, né. Então o que acontece é que ele vai afastar, né. Aqui, na verdade, está tudo errado. Isso aqui não vale, né. Hoje é o seguinte, né. Ele se afasta, né. Para quem ocupa a cargo comissionado e servidor, é 90 dias, tá, das eleições, ó. Para quem é servidor público. Aqui é quem ocupa a cargo em comissão. Então o cara que ocupa a cargo em comissão, se ele é servidor, ele tem até 90 dias, né, certo. E quem não é, é oito meses e meio, oito meses e meio, até 15 de abril, que é de compatibilização, né. O que vale aqui são as regras eleitorais. Então esse dispositivo aqui dificilmente vai cair na prova, né. A partir do registro da candidatura até o 15º dia seguinte da eleição, o servidor fará a juiz da licença como se em exercício estivesse, com o vencimento que trata o artigo 57, né. O que que acontece? Registrou a candidatura dele até 15 dias após eleição, ele vai ter que retornar. Ele vai ter a licença para atividade política. Por que atividade política? Porque aqui ele não foi eleito ainda, né. Ele não foi eleito ainda, né. Ó, licença prêmio por assiduidade. Outra licença, né. Então o que acontece aqui? Essa aqui é... Eu acredito, né, que lá atrás, né, quando teve a concepção do servidor público lá, de Itúlio Vargas, né, nós fizemos várias fases aí da história do serviço público, né. O cara deveria ser um cara faltão, né. Porque o cara, pô, o cara trabalhar já recebe o salário, né. Aí criaram licença prêmio, né. Licença prêmio por assiduidade. O incentivo pro cara trabalhar, que é uma obrigação dele, né. Na 8.112, isso aqui não existe mais, tá. Aqui não existe mais, tá. Então vamos lá. Após a cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor fará juiz a 90 dias de licença, a título de prêmio por assiduidade, com o subsídio do cargo efetivo acrescido do valor do cargo em comissão ou função de confiança, se for o caso, né. Então tá aí pra você, né. Então ele vai, né. Então olha que uma alteração em 2022, né. Então às vezes, o que que acontecia antes? E que eu conheço bem, o cara que carrega em comissão e não tirava a licença. Por quê? Porque ele perdia a comissão do cargo, né. Agora tá certo. Ele vai e leva junto, claro, a comissão do cargo, né. Para fim de licença prêmio, a que se trata este artigo será considerado tempo de serviço, desde o seu ingresso no serviço público estadual. Olha aí que coisa interessante, desde o seu ingresso no serviço. Então é o seguinte, o cara, vamos supor que é técnico de administrativa educacional. Dez anos, né. Ele diz, não, vamos por lá, sete, três anos, né. Aí ele passa pra professor. Cara, ele vai consultar os três anos dele lá. Com mais dois, cinco, ele passa a ter direito à licença. Mas, claro, depois da efetivação do cargo, né. Bacana, né, esse item aqui. É facultado ao servidor fracionar a licença que trata esse artigo conforme o disposto de regulamento. Hoje, esse regulamento aqui, ele define em cada quinze dias, né. Então, em cada quinze dias, ele pode fracionar essa licença dele. Jogou para o decreto, né. Aí ficou mais tranquila, né. A lei complementar 738 de 2022 resumiu bastante, né. Aí, ó. 110. Não se concederá licença, concederá licença-prêmio ao servidor, que nesse período adquisitivo. Ou seja, né. Aqui são as hipóteses que ele perde o benefício. Só a situação tranquila, ó. Sofrer penalidade disciplinária e suspensão. Até a advertência pode, né. E a demissão? A demissão, ele perde o vínculo definitivo. Afastar-se do cargo em virtude de, olha aí. Licença por motivo de doença em pessoa em família sem remuneração. Tá, que é o depois de dois anos. Licença para tratar de interesses particulares. Condenação de pena privativa de liberdade por sentença definitiva. E o afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro, né. Licença para afastamento, né. Então, essas aqui são as hipóteses que ele perde licença-prêmio, né. Não é que ele perde, né. Não considerar nesse período adquisitivo. Não vai considerar esse tempo, né. Você já pensou? A pessoa tá lá, afastada há 12 anos, acompanhada do marido dele. O marido da mulher lá, que é deputada federal, senador, sei lá. Aí ela volta, cara. Pô, aí vai contar esse prazo. Esse prazo não tá em efetivo exercício. Ele tá licenciado no cargo, né. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão de licença prevista nesse artigo na proporção de um mês para cada três faltas. Ainda é benevolente, né. Então, a cada três faltas atrasa em um mês a licença, né. O número de servidores que goze simultâneo de licença-prêmio, que goze simultâneo de licença-prêmio, não poderá ser superior a um terço da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade, né. Beleza? Ok, fechou, né. Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de licença-prêmio gozada, né. Olha, o tempo de aposentadoria não gozada, né. Esse item aqui, você vai descrever ele que é inconstitucional, né. Professor, por que ele é inconstitucional? Vem aqui, já trouxe aqui o material para vocês aqui, para a gente acompanhar, né. Olá, meus amigos, eu sou o professor Lá, que eu estou aqui para apresentar uma proposta para você muito interessante, você que está estudando especificamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos, tá, vários cursos, é fantástico, os cursos excelentes que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa caminhada, inclusive com o melhor custo-benefício. Aulas presenciais transmitidas ao vivo, aulas gravadas em estúdio profissional, como é essa aula, e lá você vai encontrar o final desta aula e você assistirá também aí, você assistirá aí também, e muitas outras aulas, aulas competitivas, o nosso curso é muito bom, você pode ter certeza disso, que aqui você vai encontrar qualidade, preço, comprometimento. Bacana? Então, espero vocês. Se gostou, clique aqui embaixo, tem aqui, tá, um link de acesso, vai lá, se matricule, qualquer coisa, venha falar comigo. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.